O Bruno vai ser pai de novo. A gravidez atual mulher, senhora Ingrid Oliveira, foi confirmada pelo advogado do atleta, que anexou uma cópia do resultado do exame ao processo. A expectativa é de que com a chegada de um novo integrante à família, o caso passe a ter... Põe na tela, põe. O advogado de Bruno, Lúcio Adolfo, informou que o resultado do exame positivo para a gravidez foi anexado há mais de uma semana ao processo de revogação da prisão preventiva do goleiro. Ainda de acordo com o advogado, ao anexar essa cópia, eles conseguiram chamar a atenção dos juízes para uma questão humanitária em relação ao goleiro, que conseguiu uma reviravolta no processo. Na última sexta-feira, a defesa de Bruno conseguiu uma nova vitória. O juiz da comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, acatou o pedido de Lúcio Adolfo para o retorno do goleiro ao presídio de Varginha. É aqui na cidade que o jogador e a mulher se instalaram para o retorno ao cumprimento da pena, até nova decisão judicial. O advogado do atleta alega que no pedido de revogação da prisão do goleiro, a justiça demorou a analisar o processo devido a recursos do Ministério Público. Bruno responde na justiça pelo assassinato de Elisa Samúdio e foi condenado em primeira instância. Agora, a gravidez da mulher é um fato novo. Ingrid Carvalho de Oliveira, de 30 anos, está grávida há mais de oito semanas. A defesa alega que Bruno se mostra apto a se ressocializar e precisa trabalhar para ter recursos financeiros para cuidar de duas filhas e da atual esposa. O atleta foi preso na última quinta-feira, depois de 48 horas da decisão dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que revogaram o habeas corpus do jogador. Ele estava em liberdade há dois meses e atuava pelo Bom Esporte em Varginha.